Então, vamos começar aí, como se diz, não é? Vamos começar pelo começo. O que é o planejamento previdenciário, doutora Maura? Claro, doutor Ney. Quando a gente fala de planejamento, a ideia que a gente busca, né, que a gente implanta no escritório e que a gente oferece ao trabalhador é uma forma de estudarmos aquilo que eu chamo de patrimônio previdenciário. Então, estudarmos todos os vínculos do trabalhador, todas as suas contribuições, de tal forma que o benefício que ele precisar da previdência social, o benefício que ele preencher os requisitos previdenciários, ele terá acesso. Então, neste planejar, né, um benefício, a gente planejar uma aposentadoria, o que a gente faz é ter um olhar atento a cada vínculo empregatício, a cada lacuna que esse segurado tenha no decorrer da sua vida, e aproveitando, inclusive, outras hipóteses que nós podemos trazer para este estudo previdenciário, de forma a alcançar o maior tempo de contribuição possível, de forma a ter os salários de contribuição corretamente lançados, para quando for calcular o valor do benefício, a gente também consegue chegar a esta, a esta, né, a esta entrega correta. Então, se a gente tiver que resumir aqui numa linguagem simples, né, para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois, tenham em mente isso. O planejar previdenciário, esse estudo do patrimônio previdenciário, tem este foco. Eu preciso entender o que o segurado, ele tem na previdência social, para que a gente possa, então, chegar ali, realmente, à concessão do benefício. E o planejamento, ele está ali para trabalhadores com carteira assinada, autônomos, empresários, donos de empresa, e até mesmo para aquelas pessoas que não exercem nenhum tipo de atividade remunerada, mas que, mesmo assim, se contribuírem da forma correta, se contribuírem da forma conveniente, também terão acesso à previdência social. Muito bem explicado, muito bem comunicado, e, inclusive, né, dizendo aí para o Bill de Mundinho, aquilo não estava errado, o colega dele é que estava errado, né, que ele teve que, vamos dizer, dar um chega para lá no colega que pensou que a doutora Mauro e o doutor Filizeu iam fazer adivinhação. Não é adivinhação, planejamento previdenciário é um planejamento efetuado tecnicamente, cientificamente, por profissionais, não é, advogados previdenciaristas, que estão devidamente preparados para tanto. Doutor Eliseu, a contribuição única está também dentro do planejamento previdenciário? Tchau, tchau.